A Embraer e a Força Aérea Brasileira, FAB, anunciaram o início de estudos colaborativos. Isso para a identificação de potenciais adaptações de plataformas para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. As plataformas a serem utilizadas já são operacionais na Força Aérea Brasileira, como o C-390 Millennium. Segundo a Embraer, a empresa tem um histórico bem sucedido na adaptação de suas plataformas para diferentes objetivos. O anúncio ocorreu na Feira Internacional do Ar e Espaço FIDAI, no Chile.